Acesse o nosso site www.sor.com.br 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 Obrigado. 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 É uma promissão, mas da promissão Então o Elizabeth velha! O Baby estava como um Senhor eia, e assim como atores como repetiçam. Que não era tão등ico que os senhores de desistestar demais. Convenção de todos os senhores? Chegou grande de todos os senhores quando o hotspot religioso, devemos empurrar. 하지-se. Vem que desistar. Isso lembre é muitobando. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Não. O que é? O que é? O que é? Música First of all, I congratulate and thank the prestigious college in the U.S. U.S. Center College. I'm so proud of you. It's a successful national seminar. It's very, very effective and it's very informative and engaging a very successful to us. Let me first say to you, thank you for giving me a lot of opportunity. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Obrigado. 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 Obrigado.